...idade em interação ao gol, falta, Mário Sanzo, portanto, para cobrança da falta a favor da equipe do Voluntários, 0x0, aqui no estádio Ayrton Borges. Para você que está na audiência do nosso canal, meu abraço, meu carinho, alô Vilma, curtindo a nossa jornada esportiva. Falta favorável, portanto, o time do Voluntários. Para você que está na audiência do nosso canal, meu abraço, meu carinho. Estou a distância ali, Mário Sanzo, levantou ali pelo alto, bola testada, gol do Voluntários, Fabrício. Fabrício, Fabrício de Cuca Legal, bola levantada na área, ele foi lá e, de cabeça, mandou para a rede. E agora, no placar, está lá, 1x0 para o Voluntários, 0x0 para o Canan. Fabrício de Cuca Legal, você é o nome, você é o fera, você foi para a galera, faz 1x0, 1x0 para a equipe do Voluntários. Que coisa, hein, que legal, bacana demais, torcedor, aquele abraço.